Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayet do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, vamos à resolução dessa questão que diz basicamente o seguinte, alguns compostos quando solubilizados em água, eles geram uma solução aquosa que conduz a eletricidade. Dos compostos abaixo, temos aqui Na2SO4, O2, C12, H22O11, KNO3, CH3COOH e NaCl, formam solução aquosa que conduz a eletricidade apenas. Bom, primeiro eu vou dar um espacinho aqui para a gente fazer aqui na frente de cada um deles a ionização desses compostos, isso é a ionização ou dissociação, se é que eles ionizam ou dissociam em meio aquoso. No primeiro caso, Na2SO4, eu tenho um sal, é o sulfato de sódio, que em meio aquoso vai dissociar. O sal dissocia formando 2 de Na+, 2 Na+, porque eu tenho dois sódios aqui, então vou ficar 2 Na+. Esse grupo SO4 é o grupo sulfato, né? Ele vai ficar assim, SO4, 2 menos, só tem um grupo sulfato aqui. Aqui o oxigênio em meio aquoso, vou colocar junto com a água, ele vai formar oxigênio mesmo, tá? Ele apenas borbulha oxigênio ali na água. Aqui eu tenho uma outra substância molecular, que em meio aquoso vai ficar da mesma forma. Essa substância, C12H22O11, é a sacarose, é um açúcar. C12H22O11 é um açúcar. KNO3, aqui eu tenho um sal, que em meio aquoso também vai dissociar, formando K+, mais NO3-, que é o grupo nitrato. Eu tenho um ácido orgânico, o ácido acético aqui, que em meio aquoso vai ionizar. Observe que o ácido não dissocia, ioniza, formando o CH3COO-, tá? Esse grupo que é o nosso ânion, mais o H+. Eu tenho aqui o NaCl, um sal, que em meio aquoso vai dissociar, formando o Na+, mais Cl- que é o grupo cloreto. Bom, aqui, vamos dar uma olhadinha caso a caso, né? Eu tenho a formação de íons no primeiro caso, ó, forma-se íons. Tenho aqui no quarto caso a formação de íons, também no quinto caso e no sexto caso. Não importa se formou íons dissociando, se foi ionizando, tá? O importante é que formou. Então, a gente tem em 1, 4, 5 e 6, formam soluções aquosas que conduzem a eletricidade. 1, 4 e 6, tá certo? Mas essa daqui tá melhor, ó, a letra B. 1, 4, 5 e 6. Exatamente, a alternativa correta vai ser a letra B de bola. Beleza, pessoal? É isso, nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima videoaula resolvendo a outros exercícios de química. Um forte abraço, desejo bons estudos para vocês e tchau, tchau!